Olá, seja muito bem-vindo ao UFPR Notícias. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. Na última terça-feira, dia 23, o Programa de Educação Tutorial de Educação Física da UFPR realizou uma amostra de experiências integrativas entre universidade e escola. A exposição apresentou o resultado das atividades desenvolvidas pela equipe do PET com alunos de uma escola municipal de Curitiba entre 2018 e 2019. Quatro espaços temáticos foram montados nos corredores do Departamento de Educação Física do Campus Botânico da UFPR na última semana. Um minicirco, galerias de fotos de trilhas na floresta e de uma aula de cultura japonesa e até mesmo um caiaque foram expostos no departamento. A amostra apresenta o resultado das atividades realizadas por estudantes de educação física com alunos da Rede Municipal de Ensino em 2018 e 2019. Esse é o objetivo, que as pessoas pudessem apreciar as fotos, se envolver, ler os relatos das experiências das crianças após a vivência, deixar suas impressões, se caso tivessem esse sentimento de vontade, deixar essas impressões. Então, essa é a ideia, mostrar esse trabalho rico que a gente vem desenvolvendo na escola e dessa parceria Universidade-Escola. O evento faz parte da primeira semana acadêmica de Educação Física e o tema proposto é a Educação Física para Além dos Muros Universitários. Reflexões e possibilidades frente à conjuntura social, universitária e nacional. Na verdade, esse evento é resultado de uma parceria de ações que vem acontecendo há muito tempo dentro de algumas disciplinas, a partir de um reconhecimento também da falta de um conteúdo no currículo de formação dos profissionais de Educação Física relacionado às práticas corporais de aventura. E a gente foi fazendo, estabelecendo parceiros em outras disciplinas e também com o PET. Os bolsistas envolvidos com o projeto PET, tanto voluntários quanto os bolsistas efetivos, nós começamos a desenvolver essa parceria com a escola, também para formar o professor lá na escola, que também passou por uma formação sem ter determinados conteúdos que hoje estão previstos nos currículos e levar essas crianças para a aventura mesmo. O projeto foi realizado em parceria com a escola municipal Paulo Rogério Guimarães Esmanhoto. Essa parceria do Departamento de Educação Física com a escola Paulo Esmanhoto, ela já acontece há alguns anos e a gente percebe claramente a alegria dessas crianças quando elas estão trabalhando e quando elas vêm aqui, principalmente nessa exposição. Gente, que bonito, todo o trabalho desenvolvido na escola está aqui na exposição através de fotos. A carinha deles, assim, da alegria é algo que não tem preço. A Secretaria Municipal de Educação de Curitiba também contribuiu para a realização das atividades e da mostra. Então, hoje nós estamos aqui, né, fazendo essa parceria com a universidade. A gente tem um evento que é o 5º Workshop de Educação Física Escolar da Rede Municipal de Ensino, onde a gente traz aí os profissionais de educação física e também demais profissionais da RME para fazer um trabalho envolvendo os acadêmicos, envolvendo a universidade. Compreendendo aí a importância de aproximar os conhecimentos que são produzidos, que são construídos na universidade com os conhecimentos que também estão sendo desenvolvidos na escola. E agora vamos ver como fica a previsão do tempo para o final de semana. Uma frente fria se desloca pelo oceano nesta sexta-feira, formando áreas de instabilidade entre a região central e o leste do Paraná, com chances de chuvas localizadas na parte da tarde. Em Curitiba, a mínima é de 16 graus e máxima de 28. Matinhos chega aos 31 graus, com mínima de 18. O sábado é de tempo firme, com pouca possibilidade de chuva. Em Pontal do Paraná, a mínima é de 19 graus e máxima de 27. Toledo tem máxima de 34 e mínima de 20 graus. No domingo, a umidade aumenta em todo o estado, com chances de chuvas isoladas durante a tarde. Em Palotina, a mínima é de 23 graus e máxima de 35. Jandaia do Sul tem mínima de 20 e máxima de 33 graus. E aí, já sabe o que fazer no final de semana? Essa semana, nós temos dicas de cinema, coro cênico e projetos artísticos na Agenda Cultural. Neste final de semana, o coro cênico de Curitiba apresenta o espetáculo inédito Amar e Mudar as Coisas Interessa Mais, no Teatro Guairinha. O repertório é composto por 18 canções e conta com 21 intérpretes, entre cantores, cantoras, atores e atrizes. A proposta é refletir sobre a contemporaneidade, o sentido do amor e a revolução em diferentes formas de canto, ancestralidade, nacionalidade e cultura. Os ingressos custam 10 e 20 reais e podem ser adquiridos pelo Ticket Fácil e na bilheteria do Centro Cultural Teatro Guaíra. E para quem gosta de cinema, o Cine Passeio exibe Ebb, a Estrela do Brasil, até o dia 30 de outubro. O filme é exibido às duas e meia da tarde e conta a história de uma das apresentadoras mais emblemáticas da televisão brasileira e as mudanças de sua carreira ao longo dos anos. A classificação indicativa é para maiores de 14 anos e os ingressos custam 12 reais na terça e quarta-feira e 16 reais de quinta a domingo. E no domingo, o projeto Pontes Móveis em Travessias Afrocontemporâneas acontece na Casa Hoffman. A iniciativa é voltada à pesquisa e difusão da arte e cultura negra em Curitiba e engloba atividades e oficinas sobre o estudo do corpo e movimentos fundamentais em diferentes experiências e contextos das danças africanas. O ingresso é gratuito e a classificação indicativa é livre. E o FPR Notícias fica por aqui. E hoje não terminamos apenas essa edição. Depois de mais de 550 edições, o FPR Notícias está se despedindo. Foram mais de 10 anos de jornal com transmissões ao vivo, entrevistas e reportagens com o objetivo de aproximar a universidade de estudantes, professores, servidores e toda a comunidade acadêmica. Durante esses 10 anos, dezenas de profissionais trabalharam na produção do jornal e essa é a última vez que o FPR Notícias vai ao ar. Momentos de despedida sempre nos fazem olhar para trás e agradecer a todos que fizeram parte do FPR Notícias. Assim como agradecemos a você por nos ajudar a levar a universidade para mais perto das pessoas toda semana. O FPR Notícias cumpriu o seu papel e agora dá espaço para novas atrações que estão por vir. Mas ainda assim você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site, nas redes sociais e pelo YouTube. Obrigada pela companhia por todo esse tempo.